Salve, guerreira! Brancos aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo com uma ótima notícia sobre a lesão do zagueiro Manuel, que a princípio não é grave, mas ainda carece de confirmação pelos exames que foram feitos. Porém, independentemente do resultado, o jogador estará 100% para Libertadores e Brasileirão, a tendência é de que o David Braz assuma a posição, porém nunca se sabe quando o Diniz pode recuar o Felipe Melo por ele, e eu te pergunto, quem seria o seu substituto para o Manuel? Comentico. E na sequência, vamos falar do lateral esquerdo Cristiano, que após recusar sua ida ao Tagéris da Argentina, foi reintegrado aos treinos do elenco do Fluminense, mas não deve ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz. Porém, o jogador segue tendo sondagens, a expectativa é de que novas ofertas cheguem ao Fluminense nos próximos dias, e eu te pergunto, você contaria com o Cristiano ou torce para que ele encontre um novo clube? Comentico. E para finalizar, vamos falar da possível contratação do volante André Santos, ex-Vasco, e que agora pertence ao Chelsea, pois segundo a informação do jornalista Bruno Nangade, o martelo já foi batido, pelo menos para a dupla Flamengo e Fluminense, que estão fora da disputa pelo empréstimo do André, que não pretende reforçar o rival do Vasco. Com isso, Palmeiras e Inter surgem como os favoritos a contarem com o jogador. E eu te pergunto, você gostaria que ele viesse para o Fluminense? Ou você está ansioso para um outro volante da seleção Sub-20? Já deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar a ser a minha informação sem relação. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Mentira, só nas suas redes sociais.